E a Receita Federal vai liberar a consulta para o sétimo lote de restituição do imposto de renda, já nesta segunda. Legal! O lote vai contemplar também as restituições residuais do ano de 2008 até o ano de 2017. Vale dizer, pessoal, que o crédito bancário vai ser realizado para 151.248 contribuintes, já no dia 17 de dezembro deste ano. Porém, a consulta já começa agora, no dia 10. Para consultar, você tem que acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o número 146, que é o Receita Fone. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição e também vou deixar o número para vocês poderem ligar lá. Também é possível realizar a consulta por meio do aplicativo, para tablets ou pelo seu celular. Por meio deles, os contribuintes podem consultar também as declarações e a situação cadastral do CPF. O valor da restituição vai ficar disponível pelo período de um ano. E caso o contribuinte não faça o saque dentro do prazo, ele vai precisar preencher um formulário eletrônico para ter acesso ao dinheiro. E os contribuintes que não receberem o valor, devem contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 4004-0001 para as capitais ou 0800-729-0001 para outras localidades. Também tem o telefone especial exclusivo para deficientes auditivos e o número é 0800-729-0088. Então é isso pessoal, a partir aí de segunda, já no dia 10 vai ficar disponível o lote para você poder consultar o sétimo lote da restituição do imposto de renda. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.